E o Flamengo ganhou do Cruzeiro, está líder isolado do Campeonato Brasileiro, 27 pontos contra 24 do Botafogo. E o Pedro não para de marcar gols. Os números de Pedro são impressionantes. Está com 6 gols, 4 assistências e é o cara do Flamengo nos últimos anos. Tem feito a diferença. E esse ano tem tudo para o Flamengo levantar o título de novo. Está com um time redondo. Parabéns a toda a equipe, a todo o elenco do Flamengo. E a história do Gabigol, parece que as negociações não fluíram direito, mas ainda está nas especulações. E o dirigente do Flamengo explicou que o Flamengo não está abrindo mão do Gabigol. E falou também sobre a ausência do Gabigol no jogo. E falou que não tem nenhuma proposta para o Gabigol. Isso aí, vamos à matéria. Créditos ao ESPN Brasil. Estamos pontualíssimos aqui. Porque é um grande jogo, um grande jogo com muita agitação nos bastidores também. A gente vai falar sobre esse caso do Gabigol. Mas foi uma vitória muito impactante do Flamengo. Mais de 50 mil pessoas. 2x1. O Flamengo vai subindo a montanha, segurando bastante as pontas. Nesse campeonato brasileiro chegou aos 27 pontos. E aí essa vitória de 2x1 sobre o Cruzeiro dá a liderança, independentemente do que aconteça amanhã. Nesse jogo, esse derby entre Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras. Então um jogo muito importante. O Flamengo abriu o placar com o Pedro aqui no Maracanã. E aí depois sofreu um empate com o Matheus Pereira. Na segunda etapa, o Fabrício Bruno fez de cabeça 2x1. Fez a festa da rapaziada aqui no Maracanã. E o Flamengo vai se equilibrando, como eu disse, com as peças que tem. Vai colocando, por exemplo, o Léo Ortiz improvisado no meio de campo. Entrou no segundo tempo. O garoto Verton, que não tinha o Gabigol. Colocou o garoto Verton na vaga do Bruno Henrique. O Cebolinha também está lesionado. Então vai se improvisando, como dá. Porque os convocados também lá, os quatro uruguaios estão na Copa América. O Pulgar já está voltando. O Chile ficou fora. Então, no primeiro tempo, o garoto Lohan até iniciou bem a partida. Mas em determinado momento ele prendia bastante a bola. Errou alguns passos. Proporcionou contra-ataque do Cruzeiro. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, mesmo especialmente no setor norte do Maracanã. Maracanã, ele começou a ouvir vaias. Sempre que pegava na bola um garoto, 17 anos, uma promessa. Então o Chile acabou substituindo o Lohan no intervalo. Colocou o Léo Ortiz improvisado como volante. E aí, na coletiva que rolou agora pouquinho aqui no Maracanã, o Chile falou sobre essa questão. A vitória do Flamengo também. Essa substituição do guri, do garoto. Essa joia do Nindurubu, o Lohan, de 17 anos. Vamos acompanhar o que disse o Tite, treinador rubro-negro. Aqueles 10%, talvez. Para aqueles 90% que são compreensivos. Eu acho que o Zico também, ele estreou com 17, 16 anos, né? Pergunte para o Zico como é que era o semista, um jogador extraordinário. Então, tem um acolhimento maior com ele. É muito pressionante. A grandeza do Flamengo, ela é muito grande. Ele é um talento enorme. Mas se vier, aí é a escolha do torcedor. Se vier a reclamação, se vier a vaia, ele vai afundar. Ele não vai produzir. Agora, se der o carinho a ele, ele vai se sentir mais fortalecido. Para, naqueles 10%, 90% não fez, mas para mostrar para ele que... Cara, o manto, ele é muito forte. O manto sagrado, ele é pesado. Eu vou falar o que eu estava falando. Ele é pesado para um técnico de 63 anos, com toda a experiência que eu tenho. Você imagina para ele. Então, compreendam. Tenham um acolhimento. Coloquem ele no colo. Vai ajudar. Está aí o Tite, então, saindo em defesa do garoto Lohan, 17 anos. Que sentiu, obviamente, um pouquinho as vaias ali. Ficou um tanto quanto chateado. Mas faz parte desse processo aí. A torcida foi um tanto quanto dura com o garoto. Essa jovem revelação que vem sendo uma das peças importantes aí nesse período que o Flamengo está sendo seus jogadores da Copa América. Mudando de assunto, continuando nesse mesmo ambiente aqui do Maracanã, o jogo falava demais também a ausência do Gabigol. Saltava aos olhos. Foi um assunto aí desse final de semana. O Gabigol ficou fora da lista de relacionados. Especialmente depois da entrevista do Júnior Pedroso aos companheiros do Sport TV, que é empresário do Gabigol. Falando que ia buscar uma outra opção no mercado para o Gabigol. O vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, passou na zona mista do Maracanã. É bom pontuar, primeiro, para todos os companheiros aí, que há divisórias na zona mista do Maracanã. E ele parou em uma emissora de televisão, respondeu seis, sete, oito perguntas. E depois, quando veio para o lado de 90% da imprensa, onde nós estávamos ali, ele só respondeu duas perguntas, virou e foi embora. Então, o Marcos Braz disse, basicamente, que o Gabigol, durante esse período, ele conversou com o empresário do Gabigol. Conversou com o Gabigol. E durante esse período, que ele vai buscar uma alternativa no mercado, o Gabigol não vai ser relacionado. Porque tem cinco jogos. Se completar mais um, fica no limite. Seis, enfim, para fazer o sétimo, não poderia se transferir para a Série A. O Marcos Braz falou sobre isso. Gostaríamos de ter mais indagações, o período que o Marcos Braz daria exatamente para o Gabigol, questões de propostas, etc. Mas temos aí o que o Marcos Braz falou no nosso microfone. O fã de esporte pode acompanhar agora o vice-presidente de futebol do Flamengo, que foi bem rápido até nos microfones da maioria da imprensa. O empresário dele falou que iria procurar ouvir novas propostas. Mas o Gabigol não te falou nada, hein? Não. Eu estou falando da minha conversa com o empresário dele. E depois que a gente ouviu isso, eu entrei em contato com o empresário dele. Expus que hoje ele poderia entrar em campo. E aí ficaria numa situação difícil. Por exemplo, vamos supor que ele viajasse para o jogo contra o Atlético Mineiro. Não iria poder entrar em campo, ou se fosse entrar em campo, iria atrapalhar a vida do empresário dele, que estaria agora nesse sentido de chegar e procurar novos ares para o Gabriel. A gente trata isso com naturalidade e contribuindo com o empresário dele no sentido de chegar, não deixar ele fazer o sétimo jogo, para ele ver se tem alguma proposta para o Flamengo. Não tendo essa proposta do Flamengo, ele volta normalmente para cumprir o contrato dele até o final do ano. A gente entende a posição do staff, a posição do empresário, dizendo que não é uma proposta ideal. Eu acho que pelo menos o empresário passou para a imprensa que foi uma proposta que não foi honrosa. A gente não entende dessa maneira, a gente entende que foi uma proposta para tentar equacionar uma questão que a gente tem de um atleta importante, a envergadura do tamanho dele. Mas a gente tem que respeitar a posição do staff. A partir do momento que eles chegaram e também se posicionaram que agora a curto prazo iriam procurar novos ares, a gente está contribuindo com o empresário deles de não deixar completar o sétimo jogo, para que eles possam exercer o trabalho de ir no mercado e tentar ajustar alguma proposta para o Flamengo. O que eu posso falar de antemão é que o Flamengo tem que ser remunerado para que ele saia agora no meio do ano. Se não, ele fica aqui até o final do ano e no final do ano ele vai para onde ele entender que tem aqui. Tá então, Marcos Braz, gostaríamos de saber o limite pelo que a gente soube. Tentamos conversar com outras pessoas do Flamengo ali, duas semanas, dez dias mais ou menos, para o Gabigol resolver a vida dele. Depois saber se vai voltar a ser relacionado ou não, se vai ainda vestir a camisa do Flamengo. Enfim, se ainda vai cumprir o seu contrato até o fim do ano. A partir de amanhã ele pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe. Gostaríamos de perguntar mais também se o Flamengo vai fazer outra proposta, se o Flamengo, enfim, recebeu de fato alguma oferta oficial. Se de Santos, se de Cruzeiro, que esteve aqui no Maracanã, enfim, o diretor Alexandre Matos disse que não, que não vai fazer nenhuma oferta ao Gabigol. Enfim, esclarecer mais alguns temas, mas o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, no que passou do nosso lado ali, estava muito apressado. Não estava muito disposto a responder tanto nesse sentido, no caso do Gabigol, mas é um ídolo muito importante, é um caso muito impactante no Flamengo. A torcida gostaria de mais esclarecimentos. Natasha. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pelas informações. Um ótimo final de domingo para você e bom trabalho por aí. A gente se fala em breve aqui no Sport Center. Olha só, Fanta Sports, para complementar todas as informações que o Pedro trouxe para a gente, vamos colocar na tela para você aí de casa as estatísticas dessa partida. Disputadíssimo esse jogo entre Flamengo e Cruzeiro. Tá aí, a gente vê os números agora de 2 a 1 Flamengo e Cruzeiro, com 47% de posse de bola para o Flamengo e 53% para o Cruzeiro. Em finalizações, o Cruzeiro fica na frente com 14 contra 7 do Flamengo. Em finalizações certas, o Cruzeiro também fica na frente com 5 contra 3 do Flamengo. E ações na área rival, o Flamengo fica na frente 16 contra 10, escanteios 5 contra 2 para o Cruzeiro e desarmes 24 contra 17 para o Flamengo. A gente aproveita e já cola a tela do Pedro para você na tela. Artilheiro do Campeonato Brasileiro fez o primeiro gol no jogo de hoje. Tá aí, são 13 jogos e aí a coluna da direita fica em relação ao ranking no Brasileirão 2024. Em gol são 6 gols, ficando em primeiro. Assistências, 4 assistências também ficando em primeiro. Ações na área rival são 59, ficando em primeiro também. Vitórias garantidas com gol ou assistência, são 5 para ele, ficando em primeiro também. Fã de esportes, tá aí os números do Pedro nesse Brasileirão 2024. O Flamengo tá nadando de braçada nesse campeonato. E se deixar, eles vão embora, né? Ninguém segura o Flamengo. O Palmeiras vem logo atrás também. Está agora, o próximo jogo é contra o Grêmio. E se vencer, já cola no Flamengo. O Flamengo tá líder, mais líder que nunca. 27 pontos. Se tivesse ganhado do Juventude, tava com 30 pontos. Tava com 7 pontos a mais. Tá com 27, o Botafogo em segundo tá com 24, né? Uma vitória a mais. É isso aí, segue o líder. Parabéns ao Flamengo. É isso aí, deixa o seu joinha, o seu like e até o próximo vídeo.